Bora lá, bora de Lambretta Special 125? E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter, bora rodar com esse ícone das scooters que é a Lambretta Special 125. Agradecer ao pessoal da Lambretta Portugal por ter cedido esse modelo para que a gente possa realizar os testes e trazer um conteúdo aí para você. Vamos rodar hoje aqui em Lisboa, estamos dando um pulinho em Almada que fica do outro lado das margens do rio, vamos passar pela ponte 25 de abril que é uma das pontes famosas aqui da cidade de Lisboa e você vai curtir um pouco desse trajeto comigo hoje nesse ícone da scooter que é a Lambretta 125. Então vamos lá, conhece um pouquinho de Lisboa comigo e agora a gente vai pegar ali a Avenida Marginal, a N6, vamos beirar o litoral para ver se a gente consegue fazer algumas imagens também aí desse litoral maravilhoso que a gente tem aqui na cidade de Lisboa e arredores. Esse apitozinho aqui, ela quando está com a seta ligada, ela avisa com esse apito sonoro. Interessante. Já estou rodando aí alguns dias com essa scooter e preferi gravar agora exatamente para que você possa ver um pouquinho aqui de como é o funcionamento do trânsito e como é que ela se comporta. É um scooter que ela não tem uma motorização muito forte, é um scooter de 125, tá? Mas eu vou deixar aí o vídeo da apresentação onde eu falo os dados técnicos. Mas cara, para o trânsito, ela é muito gostosinha de andar. E uma outra coisa que eu estou notando aqui, que é bem legal, é que ela chama muito a atenção. Todo mundo olha para você em cima da lambretinha, cara. Porque é engraçadinho, chama atenção, né? É como eu digo, ela é um ícone das scooters. E estou muito feliz em poder pilotar um scooterzinha como essa e colocar aqui no canal para que você possa conferir também todos os detalhes dessa viagem maravilhosa que está sendo aqui em Portugal. Então vamos lá, vem comigo e curte um pouquinho desse trajeto de hoje. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver, uma coisa a gente retorna aí E a gente já vai mostrando aí um pouquinho Da cidade de Lisboa pra você E hoje a bordo, como eu falei, do ícone da scooter Que é a Lambreta Mais uma das praias aqui Na realidade aqui é a região metropolitana de Lisboa É a Grande Lisboa Vamos ver que praia é essa daqui Deixa eu ver se tem alguma indicação de que praia é essa Uma coisa legal que eu acho que são os brinquedos de praia Assim a galera faz tipo um navio Então as crianças ficam aqui, ó A beira-mar brincando Olha ali, os escoteiros aqui Eu vi um carro dos escoteiros de Carcavelos E agora vamos seguindo aqui na marginal Subindo Essa parte que fica muito bonita Muita gente de moto grande também Colocando a motoca hoje pra rodar E a gente com a Lambretinha A velocidade máxima dela aqui é de 80 km por hora Então ainda tá de boa Porque essa rodovia aqui o máximo é de 70 Então a gente anda tranquilo, tá? Mas ela é uma escuta pra você andar aqui na casa dos seus 60, 70 Ela anda bem Como eu falei, ela é ideal pra você utilizar ela no dia a dia Tipo, vai e volta do trabalho Aquele afazer de Ah, vou ali comprar algo rápido Ela tem também um baúzinho aqui Dá pra você colocar um bauleto Ela também tem uma área aqui bem interessante Na parte do pé Porque como ela tem um assoalho plano É um assoalho bem largo Eu ontem fui no supermercado, cara Compramos bastante coisas E deu tanto no assoalho embaixo do banco Quanto aqui no assoalho plano Então foi bem interessante aqui O uso dela Vamos seguir aqui em frente O GPS deu uma rede centralizada aqui Beleza, estamos certos Eu vou ter que arrumar esse negócio de GPS aqui Que não tá mil maravilhas não Mas ainda vou deixar de uma forma melhor Mas por enquanto aqui não tem muita errada O nosso trajeto Basicamente é em frente aqui na marginal Vai ter uma saída E a gente já pega para a ponte 25 de abril Apesar que nosso trajeto pode mudar Caso a gente perceba que irá chover Que aí a gente também não vai ficar rodando aí Levando chuva, né? Porque a gente está exatamente para conhecer Para passear Mas você já curtiu Nem que até aqui já foi um videozinho, né? É o que eu digo Eu gosto de sair gravando muita coisa Porque tudo é algo que a gente pode estar compartilhando E alguém pode já ter também, né? Uma visão de como é um pouquinho aqui da Lambreta E um pouquinho de como é também as ruas aqui da Grande Lisboa Mas como a gente está por aqui Eu também estava com a ideia de repente a gente parar lá no pastel de Belém Para fazer um lanche Um tradicional pastel de Belém Porque o pastel de Belém mesmo é que fica na confeitaria de Belém O resto que você come aqui em Portugal Ou no resto do mundo é pastel de nata Mas o pastel de Belém só aqui Eu não acho ele um dos mais gostosos não Mas como o Vanessa ainda não foi lá Aí é legal dela ir conhecer É um roteiro que você tem que fazer Vindo aqui a Lisboa Tem que ir lá, tá? Mas assim, o mais gostoso eu acho É da Casa da Nata Mas lá é um lugar extremamente turístico Mas precisa ser visitado É um ponto turístico, né? Marca aqui a culinária de Portugal Olha, o cara fazendo um stand-up Eu acredito que o tempo vai segurar Vamos ter que sim Essa marginal aqui você também já deve ter visto Em outros vídeos aqui do canal Se não, cara, se não viu É porque vai ter muito conteúdo passando aqui A gente tá publicando aí Toda terça, quinta e sábado 19h30 Você tem a chance de Ver um pouco desse conteúdo aqui Agora da nossa etapa em Portugal E se você não é inscrito, cara Já se inscreve A gente tem muito conteúdo pra mostrar Passa muitas dicas interessantes Pra quem quer até ou começar Ou utilizar seu scooter aí no dia a dia É interessante essa cultura da scooter Como ela está evoluindo, crescendo Não só no mundo Mas no Brasil Ela está crescendo bastante Mais um forte aqui Isso a gente vê muito, cara Aqui em Portugal Muito, muito, muito E aqui fica dentro do Conselho de Oeiras Deixa eu ver se aqui tá bem firme Tá ok Tem um calçadrão aqui embaixo Bem legal pra você vir fazer aí Uma corrida Passear no final de semana Massa E já estamos avistando ali A ponte 25 de abril Vamos só ver aqui Qual será a próxima Eu vou entrar a um quilômetro E a gente já vai pegar pra ponte E a velocidade máxima na ponte também É de 70 km por hora Então você consegue ir tranquilamente Com uma scooterzinha de 125 Como esse modelo de lambreta Que eu estou aqui O ciclista O pessoal também Respeita bastante aqui O ciclista Então a gente tem que passar Distante E vamos já Nos posicionar Depois que esse carro passar Para que a gente já Pegue aqui Saia da N6 Vai pegar sentido aí Lisboa Vamos ver se o semáforo Está fechado Abril Beleza Me seguindo aqui Em direção a A5 Deixa eu passar aqui E já me dirigi Para essa faixa de carro Mas Deixa eu ver Prefiro Entrar aqui atrás Como Não tinha Como subir Porque na subida Aí você quer Estamos Com garupa A motinha Vai andando aqui Vai e vai Vai e vai De boa Isso daqui Na realidade Não é Uma scooter Que você Vai ter um grande desempenho Você vai ter muito estilo E ela vai te levar Para todo lugar Todo lugar Exemplo Ah Rafael Dá para viajar Com um scooter dessa Cara Claro que não seria ideal Não foi para isso Que ela foi proposta Mas se você for viajar Só pela nacional Aqui cara Dá Porque a nacional A velocidade máxima É de 70 Seria meio que assim Uma aventura extrema Mas Eu sempre gosto de dizer Os seus sonhos Cara Só você vai saber Os seus limites Sempre gosto de mencionar O grande Alfredo Que Viajou o mundo Aí de bis Cara E Para ele Foi a moto Que foi ideal Para a aventura dele Então você Que tem que saber Qual seria A sua realidade Então vamos entrar Aqui na A5 A5 é um pedaço Aqui de autoestrada Rafael Ela pode rodar Na autoestrada Pode 125 Você consegue rodar Até porque Como eu falei A velocidade mínima Da autoestrada Aqui É de 50 km por hora Então como ela Consegue suprir Aí a velocidade mínima Da autoestrada Ela pode rodar Sim Se alguém For de Portugal E tiver Uma outra Informação Em relação a isso Deixa aí nos comentários Porque Eu acredito Que não tenha Problema nenhum Em relação a isso Até por conta Da velocidade mínima Se você tivesse Uma velocidade mínima Inferior Aí eu acredito Que seria problema Então a gente vai Sempre nessa faixa Daqui A mais A direita E vamos embora Vamos seguir aqui Com a lambretinha Rapaz Olha o Audi Aí a frente É Tron Eu acredito Que esse Deve ser Ou elétrico Ou híbrido Não tem nenhum Escapamento Ali Interessante Show de bola E 4,6 km Deixaremos aqui Assim E agora E agora bichinha Vai que vai Na descida Meu amigo Embala E vamos embora Eu não estou nem acelerando Eu não estou nem acelerando Estou deixando ela ir Vamos sair ali A 4 km Então Tem muita rodovia Aqui ainda Para aproveitar Com a lambretinha E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Lambretta Special 125. Então, olha aí que legal a gente tendo a oportunidade de passar nessa ponte aqui, maravilhosa. Show de balling. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mais um ponto interessante, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Almada. Olha que área de camping. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Chegar ali na frente. Como só faltam 2,8 km, chegar lá e dar uma apertada. Então a gente vai aqui e andar por aqui. Depois só em frente. Só recentralizar aqui Deixa eu sair aqui dessa faixa Agora que eu vi que era faixa de ônibus Mas só tem aviso agora A gente permanece nessa outra faixa aqui Acredito que vamos passar por baixo Da linha Da ponte onde a gente passou Da rodovia que a gente passou Eu acredito, não sei se por cima ou por baixo Mas a gente vai ter que cruzar E aqui a gente vai sempre em frente Olha ali O Cristo Rei já está ali em cima Estamos já próximos Então a gente passa por cima da rodovia A rodovia passa aqui abaixo É isso mesmo, olha aí Vamos fazer uma parada aí Fazer algumas fotos Depois vamos seguir aqui Acredito que vamos passar por Lisboa Porque vamos em uma década Perto do Parque das Nações E você vai acompanhando aí Todos os escutas-vlogs Que eu vou compartilhando Um pouquinho dessa minha Passagem aqui para o Portugal Nos escutas-vlogs Nos escutas-vlogs E aí E aí E agora vamos pegar uma subidinha Vamos ver se ela sobe Vai com garupa E vamos subindo Olha aí que ruazinha linda aqui Cara bem típica aqui de Portugal E olha aí, a bichinha vai subindo Vai subindo e vem-se embora Olha aí Rapaz, não ficamos não A bichinha está de boa aqui Vamos passar aqui No restaurante Estamos subindo aqui Chegando no Cristo Rei E chegamos Olha aí Vamos ver se a gente consegue Estacionar o mais próximo possível Não sei se é isso aqui Estacionamento Olha aí Vamos ver se a gente tem uma vista legal ali na frente Isso é uma das grandes vantagens de você estar de escuta É porque é muito fácil Sua locomoção Você consegue vir de boa A gente vai conseguir parar o mais perto possível Tem uma lojinha aqui de souvenir Vamos deixar ele ali Vamos deixar do lado daquela Lá tem até Acho que tem uma moto também Olha aí Tem uma Vision Beleza, vamos lá Tchau 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 Tchau